Esta santa, este rosto, esta madrugada Esta dança, este roxo, esta mão gelada Este atento, ouço o passo sobre os corredores Este feto, este sangue banha Guanabara Este teto, este morro é a minha escola Neste passo, pra chegar no Estácio até demora Neste papo, pra chegar no Estácio até demora Este asfalto, pra chegar no Estácio até demora Carnaval, fantasias, são muitas barrigas no nosso Brasil Um de cada barriga, um poeta sorriu É o morro no Estácio do nosso Brasil Esta santa, este rosto, esta madrugada Esta dança, este rosto, esta mão gelada Este atento, ouço o passo sobre os corredores Este feto, este sangue banha Guanabara Este teto, este morro é a minha escola Neste passo, pra chegar no Estácio até demora Neste papo, pra chegar no Estácio até demora Deixa asfalto, pra chegar no Estácio até demora Carnaval, fantasia, são muitas barrigas no nosso Brasil De cada barriga, um poeta sorriu É o morro no Estácio do nosso Brasil Maravilhosa, cheia de encontros de mil Maravilhosa, cheia, cheia e cheia Maravilhosa, cheia, 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 cheia Maravilhosa, cheia, 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 cheia